Música Bem, na apresentação dos animais, o meu companheiro Alexandre Todesquines, ele que é o mentor da business, ele citava 100 anos de seleção JF e 73 de registro. Companheiro do céu, é muito tempo de estrada. É verdade. O Caola Mangalaga nasceu no seio da família Junqueira e quando fechou o livro da Mangalaga em 1943, nós começamos a registrar lá no Favacho, ainda no município de Cruzilha, no sul de Minas. E a partir daí, até hoje, nós nunca deixamos registrar. Quer dizer, faz 73 anos que a gente registra o Mangalaga em São Paulo. E quando o meu pai veio para São Paulo em 1954, adotamos o Fico JF, 62 anos hoje. É muita história. Quando eu fui convidado para fazer esse trabalho junto com o companheiro Guilhermo Sanches, a fazer essa misancene toda antes do leilão, eu vinha estudando qual analogia trazer para a abertura do trabalho. E eu li uma parábola, Biel, que um menininho novo, com seus 4, 5 anos, tomando conhecimento da vida, ele perguntou para o pai, papai, o que é Jesus Cristo? Aí o pai coçou a cabeça, nisso aquele céu bonito, como temos hoje aqui em Dayatuba, passou um avião. Aí o pai falou, ó, Jesus Cristo é que nem aquele avião que está passando. Tá bom, o moleque ficou meio encafifado, né? Falou, rapaz, Jesus Cristo é tão pequeno. O pai, não contente, levou o filho até um aeroporto. Aí quando viu um avião majestoso, o menino falou, nossa, mas Jesus Cristo é muito grande. Ou seja, a moral da história, quanto mais perto de Deus, de Jesus nós estamos, maior ele é. Evidentemente, dadas as devidas proporções, eu, que minha família tem origem no quarto de milha, mas tivemos manga larga nos anos 90 e agora voltamos também a ter nossos animais, é muito bacana. O manga larga, quanto mais próximo nós estamos dele, maior ele fica dentro do nosso coração. Sem dúvida. O manga larga, a gente fala que é o cavalo da família, porque, pô, eu acabei de ganhar mais um neto e aí já está pensando em que vai ser um criador de manga larga, se Deus quiser. Isso é muito bom, perpetuando os grandes criadores. Por gentileza, Rafa, lote 7, Madonna do Recanto Alegre. Vamos falar só dela, Biel. O que você tem para dizer, para acrescentar? É a mesma genética de ministro Lobos, pote juja, aí andamento, aí é marcha, aí é muita qualidade. Bom, primeiro que essa égua é criada e manejada como é a gente, a pasto. Ela hoje foi trazida do pasto às seis e meia da manhã para carregar e vir para cá, entendeu? É uma característica da seleção do JF, criar pasto, porque a gente usa o cavalo para serviço, para trabalho. Fora isso, ela pertence às mais tradicionais linhagens da raça mangaraga. A linhagem Lobos e a linhagem JF, que, como você próprio diz, tem mais 100 anos de seleção. Muito obrigado, Biel. Esse sabe muito, grande parceiro nosso. Obrigado, Biel. Obrigado.